Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays E o Grau Vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse jogo lançamento para celular Android, rapaziada Esse jogo aqui é um jogo de roleplay, mano, muito top, 100% brasileiro para celular Android, tá ligado família? E ele também tem o modo online, tá ligado rapaziada? Então família, pra você que quer baixar esse jogo, o link vai estar aqui na descrição pra todos vocês estarem baixando O jogo é 100% gratuito pela Play Store, tá rapaziada? E bom família, pra você que é novo aqui no canal, caiu de paraquedas e não é inscrito, já te convido a vir aqui agora, se inscrever e ativar o sininho E deixar bastante like nesse vídeo, cara, porque o seu like ajuda demais o canal e a inscrição também Rapaziada, eu vou estar mostrando aqui pra vocês família, tudo desse jogo, tá ligado? Rapaziada, dá um ligazão pra vocês verem, o jogo tem esse mini mapa, tá ligado? Que ajuda bastante a gente ver onde que a gente tá, né mano, a nossa localidade E vamos selecionar aqui então alguns carros, né rapaziada? Dá um ligue pra vocês verem, ó, tem o Chevette, tem Golf, vários carros, mano Tem como você pegar todos esses carros aqui, tá ligado rapaziada? Eu vou estar pegando aqui, mano, essa Saveiro, tá ligado? Dá um ligue nessa Saveiro Braba, família, o jogo tem como também você colocar som, tá ligado? Fazer disputa de racha de som, tá ligado família? Então eu vou estar pegando a minha Saveira aqui, rapaziada, ó Vamos estar entrando nela aqui, ó, dá um ligue Vou mostrar pra vocês a câmera primeira pessoa, olha pra vocês aí, rapaziada O jogo é muito realista, cara, você é louco, mano Tem como você também comprar casa, tá ligado? Basta ter seu veículo Ó, vou dar um ligue, rapaziada Eu vou encostar aqui na oficina do Clube Fixa Então vamos apertar aqui na oficina, rapaziada Estamos entrando aqui na oficina Dá um liguezão Vamos pintar aqui o nosso carro Vamos deixar aqui coceirar, mano O foda é que branco eu curti demais, tá ligado? Achei da hora, mano Ainda com essa cor branca meio prateado Tá ligado, rapaziada? Ficou muito da hora, mano Vamos botar um amarelo, rapaziada Um amarelinho Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, um amarelinho, rapaziada O que vocês acharam, mano? Minha Saveirozinha amarela, mano Amarelo ou vermelho? Tem um vermelhinho também brabo, mano, ó Dá um ligue vermelho Acho que vou deixar vermelho, mano E, rapaziada Tem como você colocar as rodas aqui também, ó Mexendo o seu veículo, ó Vamos botar algumas rodas aqui, ó Tem várias rodas, tá ligado? Tem essa, tem essa daí, ó Ó, várias, rapaziada Tá ligado? Várias Família Eu tô jogando o modo offline, mano Porque o online, ele não tá funcionando pra mim, rapaziada Quando eu baixei esse jogo Eu consegui jogar online tranquilamente Eu baixei no emulador, tá ligado? Tô jogando pelo meu celular, rapaziada Porque no emulador Não tava rodando aquelas coisas, tá ligado? Só no celular que tá rodando de boa Família, eu vou tá escolhendo essa roda aqui, mano Eu gostei demais Eu vou tá mexendo um pouco na suspensão do meu carro Eu vou tá rebaixando ele aqui, ó Bora socar essa saveira no chão, mano Olha só, rapaziada Não vai passar nem no quebra-mola Na famosa lombada, filho Esqueça, rapaziada Então tem como a gente aumentar também O tamanho, né, mano Da roda Eu não quero Vamos pegar aqui Vamos diminuir um pouco o tamanho do pneu Aumentar e diminuir Aumentar Pera aí, rapaziada Vamos deixar no meio, né, mano Assim, ó, no meio Pera aí Ó Vamos deixar aqui no meio, mano Que aí fica bacana, beleza? Rapaziada É, eu vou tá mostrando aqui então O game pra vocês, tá ligado? Nossa senhora Saberam, zona socada, rapaziada Só não vou colocar um som aqui Porque eu não tenho música no meu celular Tá ligado? Mas, família É, esse jogo aqui, mano Quando você coloca a música O alto-falante dele é bastante realista, cara Ó, vamos encostar aqui então, rapaziada Aqui, é, no nosso poço, né Tem como a gente tá abastecendo O nosso veículo Só não sei onde é que a gente vê Ali, ó, rapaziada Olha o sistema Tem ele, ó O nosso veículo tá com o tanque cheio, cara Se a gente quiser abastecer A gente abastece Mas tá cheio, né, mano Vai até esburrar a gasolina Pode até manchar o carro, né Rapaziada Aqui tem como a gente Pegar um caminhão, né, mano Deixa eu tá parando aqui, ó Pra vocês verem, mano Ó, daquele jeito, ó Vamos aqui então Tá pegando o caminhão, rapaziada Ó, tem como a gente pegar Esse guincho aqui, ó Pra tá guinchando Ó, dá um liga, família Ó, o guincho aqui Será que tem como guinchar Minha saveira, mano? Vamos tá vendo aqui Se tem como fazer isso, cara Mano, o jogo é muito bacana, família É muito bacana Principalmente porque ele é online, né, rapaziada Deixa eu ver se eu consigo Tá guinchando a minha saveira, né, mano Bora ver aqui então Bora dar a famosa ré, né, rapaziada Será que tem como eu te mexer no guincho Em algum sistema? Acho que não, né, mano Bora ver se eu consigo guinchar Aqui no meu carro Ó, bora ver, rapaziada Ó, bora sair dele aqui Será que eu consigo, mano? Tá guinchando Eita, mano Eita, meu Deus do céu, rapaziada Ah, eu vou quebrar a minha saveira desse jeito, mano Aí não dá, né Eita, travou tudo, rapaziada Ah, meu Deus Aí, ó, desbugamos, desbugamos É, rapaziada Pelo jeito aqui eu não vi nenhum sistema Pra gente tá guinchando, né, mano Tá ligado? Mas quem sabe aí nas próximas atualizações Eu vou tá pegando aqui a minha saveira Então, rapaziada Os gráficos desse jogo é bem bacana, mano Muito top Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Ó, tem como eu te comprar uma casa também, ó Tem várias casas aqui Uma favela O bagulho é muito da hora Se faixa, tem como até trabalhar no jogo, mano Se eu não tô enganado, né Bora aqui então, rapaziada Ó, bora tentar comprar Uma casa aqui nesse game, né, mano Possivelmente essa casa aqui, ó Bora ver, rapaziada Ó, essa casa aqui logo de esquina Aqui, rapaziada, ó Essa casa aqui, ó Possivelmente tem como a gente Comprar essa casa, né, mano Porque o bagulhinho tá verde No modo online tem como, né, rapaziada Ó, bora ver onde é que a gente compra essa casa Ah, não Entramos dentro dela, né Olha aqui, rapaziada Então, ó É por dentro dessa casa, né, mano Muito bacana, cara Essa é louca, ó Interior aí, muito da hora Bastante realista, ó A sala aqui, rapaziada Com algumas revistas aí, né Ó, dá um link pra vocês aí, ó Chave demais, mano Tem aqui o que? Um Playstation 2 Um Playstation, aquilo ali não Acho que não Um bagulho de DVD, né, mano CD, DVD Da hora demais, cara Muito bacana Aqui é o que, mano? Aqui tá em construção ainda Mas, cara O jogo é bacana, mano Um jogo aí brasileiro De roleplay online, mano Para celular Android, rapaziada Estamos numa saga aí Muito grande Deixa eu ver como é que a gente sai dessa casa Mano Tem que ver como é que a gente vai sair daqui agora Aí que lascou, né, rapaziada Aí, saímos Pronto Saímos da casa aqui Já, graças a Deus Cadê o nosso carro, mano? Agora eu quero saber Cadê o nosso carro, tá ligado? Ai, meu Deus do céu Nosso carro Ah, não Nosso carro tá aqui, ó Nossa senhora, mano Meu Deus do céu Rapaziada do céu Mano O jogo tem vários carros aí Você mexe Mano O mais da hora mesmo É o modo online, tá ligado, rapaziada? Infelizmente eu não tô conseguindo trazer o modo online, né, mano? Mas quem sabe aí Quando esse vídeo sair aqui Eu creio que já vai ter O modo online já vai ter resolvido, né, rapaziada? Mas sim, mano Tem o modo online, tá, rapaziada? Não é nada fake, não, tá? Você pode estar tentando entrar aí E comenta aqui abaixo Se você conseguiu acessar o modo offline, tá ligado, rapaziada? O jogo também eu acho que vai chegar uns trabalhos, né, mano? Porque o jogo aqui Pelo que a gente tá percebendo É um jogo de mundo aberto brasileiro, né, rapaziada? Rapaziada, RP Então é isso daí, tá ligado, família? O jogo, mano, muito top Manda esse vídeo aqui pros seus amigos, cara Esse jogo de roleplay online pra celular Android, fechou? É isso, família Eu tô indo nessa Um forte abraço Qualquer dúvida você comenta aqui abaixo, cara Que eu vou estar reolhando todos os comentários Tamo junto E é nóis, família